Hoje vamos estar zerando o Minecraft, porém estamos aqui no modo BB E você deve estar se perguntando, tá beleza gente, que modo é esse daqui? Bom galera, primeiramente eu tenho que dar esse comandinho E depois que eu tiver esse comando, mano, tudo vai estar valendo Como por exemplo, vocês viram que eu caí da árvore e não aconteceu nada? É exatamente isso, então calma aí Deixa eu ver se tá funcionando mesmo Ó, calma aí, a gente sobe aqui certinho, bonitinho E dano de queda não temos mais E tem várias e várias outras coisas, galera Como por exemplo, as crafts, mano Creio eu que deve estar muito, mas muito roubado Porque esse modo foi projetado pra bebês Literalmente pra gente aí que é bebê Porque cara, é muito fácil A gente literalmente é imortal aqui dentro do Minecraft A gente não consegue tá morrendo Quer dizer, creio eu que não, mano Até agora eu não testei se a gente não consegue tá morrendo Eita, eita, meu amigo Se liga só, toda vez que a gente vem Nossa, meu Deus do céu, lotou todo meu inventário Eita, se liga só Toda vez que a gente entra aqui na água Ele obviamente dá uns botzinhos aqui pra gente Mas ao mesmo tempo ele dá visão noturna Respiração aquática Ou seja, a gente não tem como morrer afogado E fora também que a gente consegue aqui um monte de barquinho Mas aqui é bom Calma aí, será que eu consigo fazer aquela paradinha do Dream? Calma aí, ele coloca aqui Ele coloca aqui, ele coloca aqui E opa, eu tô falando isso daqui A gente só sai pulando por aqui Mas enfim, deixa eu jogar todos esses barcos Meu Deus do céu, eu tô com muito barco aqui no inventário E vamos continuar aqui fazendo as nossas coisas Porque meu objetivo aqui nesse vídeo é estar zerando o Minecraft Sim, eu quero ver mano, se realmente é isso mesmo Eu quero ver o que vai acontecer com o dragão Será que a gente vai chegar lá e a gente vai conseguir zerar? Eu não faço a mínima ideia E também, vocês não fazem a mínima ideia também Então ninguém sabe de nada por aqui Primeira coisa que eu quero tá fazendo é uma picaretosa Gente, então deixa eu tá pegando um pouquinho mais de madeira Enquanto eu pego essas madeirinhas tudo certinho, bonitinho Eu quero que você se inscreva aqui no canal Porque estamos rumo a 200 mil inscritos Será que você pode ajudar o Horton a chegar a 200 mil inscritos? Então se inscreve aí rapaz Madeirinhas prontas, então a gente só crafita aqui E picaretosas, vamos lá 3, 2, 1 e... Mano, ah não, ah não, não acredito nisso Galera, se liga só nisso daqui mano Eu fiz uma picareta de madeira E ela veio com eficiência 5 Então se a gente quebrar... Meu amigo... Ué, 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 o que que é isso? Ué, véi, quebrei aqui a pedra... Ué, ué, mano Meu Deus do céu, véi, que modo louco Tá, toda vez que eu quebrar as pedras Podem vir alguns itens aleatórios E tem sinal, na verdade são minérios Se liga só vem até redstone E isso faz todo sentido galera Porque pensa só mano Você tem que pensar como um bebê Aqui dentro do Minecraft Você acha que um bebê Ele vai saber o que que é o tipo carvão A diferença do carvão pra pedra E você acha mesmo que ele vai pro nether Tá pegando netherite Ou ao mesmo tempo Ele vai saber a camada Pra tá pegando diamante, esmeralda, redstone Ele não vai saber de nada disso Ó, uma coisa que a gente tem aqui É cobre Então bora tá pegando um cobrezinho Tudo certinho, bonitinho Ah, é verdade Não pega né Com a picareta aqui Tá, calma aí Eu tenho que dar uma atualizada disso Certinho, bonitinho Já coloco a redstone ali também Não sempre aqui E a gente consegue estar vazando aqui Nada mais nada menos do que Calma aí gente Vocês tão vendo esse barulho? Oxe velho Por que tem um monte de mob morto aqui? Tá, calma aí Que eu não tô entendendo nada Ó, tem um esqueleto aqui Ah não Eu acho que eu já entendi O que que tá acontecendo aqui Velho, toda vez que a gente Tinha perto de um mob Basicamente Esse mob Já era galera Não tem como a gente batalhar com o mob Vocês viram que ele surtou a flecha da gente E não aconteceu absolutamente nada Mas será que se eu pegar o Ah, eu pensava que já ia vir esquentado Mas enfim galera Vamos estar pegando todos os minérios necessários Inclusive Eu vou ficar até pegando pedra Porque é mais rápido Na verdade Eu acho melhor A gente fazer o seguinte Se liga só Tive uma ideia Já que a gente consegue Tá craftando essas coisas E vem encantado Se eu fizer Uma picareta aqui de ferro Obviamente Eu acho que vai dar Estante mais Não ou não Porque galera Tô com eficiência 5 Deixa eu ver Ah, não dá Mas é muito mais rápido E já temos Mais diamantes E com esses mais diamantes Eu faço umas picaretosas Novas aqui Oxe Ah, eu pensava que já não tinha Vindo encantado aqui Se liga só galera Esse daqui é a evolução do Minecraft Picareta de madeira Picareta de pedra Picareta de ferro E picareta de diamante Tudo num lugar só E pelo que eu tava reparando Os itens não são aí Destrutíveis Eles tem a durabilidade deles Normal Quer dizer Tem aquele tamanho De durabilidade 13 Então até quebrar Esse daqui galera Eu acho que vai demorar É tipo muito Vai muito mesmo Mas o que eu tô querendo fazer É estabilirando As pedras mesmo Porque a gente não precisa Ir atrás de minério Já que a gente já tem tudo Por aqui mesmo E com isso a gente consegue Tá fazendo armaduras Será que as armaduras também Vão vir encantadas desse jeito Seria interessante Outra coisa que eu quero testar É tipo Se eu ir numa vila Se eu tentar derrotar O Iron Gole Será que ele vai me atacar ou não Porque assim galera Às vezes nessas coisas de Data pack aqui Pode ser fácil Mas ao mesmo tempo Pode ter algum bug Algum erro E esse daqui é meu objetivo Eu quero achar uma falha Nisso daqui Eu não sei se não era Pra eu estar sentindo fome Mas eu tô sentindo fome Eu vou deixar por aí galera Eu não vou comer Eu vou ficar assim Fome mesmo E eu quero ver se vai diminuir Ou não Meu amigo Eu vou ficar cavando retão Até a gente conseguir aqui Uma boa quantidade Tanto de netherite Mas tanto também Que de diamantes Porque assim A gente já consegue vazir Tudo que a gente precisa Inclusive tem até um cascalinho Certinho bonitinho Bora tá pegando ele Ah galera O cascalho devia já vir Com encantamento né mano Quer dizer Com encantamento não Mas tipo Se fosse o flint Mas já tive uma ideia Pra tá solucionando Todos esses problemas Calma aí Deixa eu tá pegando aqui Certinho bonitinho E o cascalho E bora tá subindo Ó certinho Eu já estou aqui E eu preciso um pouco mais de madeira Então vamos tá pegando Uma madeira aqui Beleza E com essa madeira Eu vou estar vazando aqui Um monte de graveto Com esses graveto galera Eu vou fazer uma pá mano Eu queria ver Se vai vir com algum encantamento Pronto pra gente Tá pegando essas paradinhas Opa Ué Não veio encantado? Ah agora veio Agora veio Tá Eficiência 5 Durabilidade 3 Remido E fortuna Então se tem fortuna A gente coloca o cascalho A gente simplesmente só quebra aqui Que já veio o Selex pronto Tá Conseguimos estar vazando um esqueleto Certinho bonitinho E será que eu pego fogo? Deixa eu ver Tá aparentemente eu não pego fogo Não pego nada Oxe mano A perda negra aqui também Veio com encantamento Durabilidade 3 E remido Como assim? Será que se eu fizer o escudo Também vai vir encantado? Porque aparentemente Todas as ferramentas Que eu estou vazando É um negócio encantadão Meu Deus do céu Esse machado Ele veio com a fiação 5 Tá Isso daqui é diferente A fiação 5 Eu acho que nem preciso Estar vazando uma espada Quer dizer Eu vou fazer espada Pra ver o que vem Ó vamos ver Qual encantamento que vem Porque ele demora um pouquinho Certinho bonitinho Ah galera Já achei que tem uma falha Aqui dentro do Minecraft Porque a espada não vem encantada Calma aí Deixa eu fazer outra espada Ué mano Ué O que que aconteceu? Ó fiz Ué Por que essa espada aqui Não foi encantada? Calma aí Deixa eu fazer outra de ferro Estou gastando todos meus ferros Tá galera Eu não tenho a mínima noção Do que O porquê A espada de ferro Ela não vai encantada Mas a espada de diamante Também é a mesma coisa? Hum Tá beleza Ué Agora encantou Tá bom Só a espada de ferro Que está com problema Mas a gente tem aqui A espada de diamante Ela dá 10 de dano É Comparado aqui ao machado É Tenho que falar pra vocês Que o machado não tem como Ela é muito melhor Então vamos jogar essas coisinhas Fora tudo certinho Bonitinho Inclusive essas picaguetas Deixa eu jogar tudo fora A gente só vai ficar com os negócios De diamante aqui agora Então calma aí Olha a quantidade de coisa Que eu já consegui pegar Vou até fazer uma fornalinha Porque com essa fornalha Eu consigo estar assando Esses ferros Porque mesmo que a gente consegue Ferro fácil Não é tão rápido assim também não Como vocês pensam aí Que é rapidão Demora um pouco Porque as vezes pode vir Outros minérios Vem redstone As vezes vem ferro As vezes vem esmeraldas também Será que a terra ela faz a mesma coisa Deixa eu ver Eita meu amigo A pazinha aqui é rápida hein Tá não faria muito sentido também A gente ficar pegando a terra E a terra vir essas coisas E beleza gente Já minerei o suficiente Inclusive já até tá anoitecendo E é Não tem perigo né Primeiramente que a gente tá Com visão noturna E também os móveis Quando a gente chega aqui Perto da gente Vocês sabem muito bem mano Que eles vão aí morrendo Mas uma coisa Que eu queria estar fazendo aqui Secretar de uma atualizada Então primeiramente A gente vai estar fazendo A primeira armadura Porque até agora Não testei se vem encantado ou não E opa vem sim Tá bom Vem encantado aqui com durabilidade Se eu não me engano é 6 Ah não 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 É durabilidade 4 Tá beleza A gente faz aqui uma calça A gente faz uma botinha aqui também Será que se eu fizer de ferro Vai tá bugado também Deixa eu ver Opa calma Ah não É realmente só a espada de ferro Que tá muito bugado Eu já achei uma falha no datapack Tá depois disso Eu consigo estar fazendo o capacete E beleza galera Não tem muita coisa pra gente estar fazendo não Opa o capacete não encantou Ah a gente tem que voltar pra cá Aí beleza Agora sim Com esses ferros que eu peguei Dá pra gente estar fazendo um baldezinho Tudo certinho Bonitinho Seria engraçado se tipo O balde ele visse Como que eu posso dizer isso Como se ele visse ali Com duas variedades Tipo fazer o botzinho aqui Quer dizer o botzinho não Meu Deus do céu Eu não tô conseguindo falar Ué porque eu tô com espada Porque eu tô querendo dizer assim Imagina só A gente faz aqui o balde Aí ele já vem duas variedades Ou ele vem com um balde de água E depois vem com um balde de lava Seria louco O esqueleto tá me atacando Aqui não tá acontecendo nada Mas pelo visto Fome a gente sente sim Então não é infinito Mas para fazer o seguinte Vamos estar saindo daqui Vamos ver se eu consigo Estar encontrando uma vila Tudo certinho, bonitinho Vamos até ver se os loots Da vila é normal Porque eu quero testar essas coisas E até mesmo se o Arugoli Ataca a gente Porque o Arugoli Dá pra gente chegar pertinho Porque a gente não vai morrer né Quer dizer na verdade O Arugoli não vai morrer E beleza pessoal Já encontrei aqui Como vocês podem ver Uma vilazinha Uma coisa que eu quero Estar testando também Eu falei pra vocês Que eu queria estar fazendo Um escudo Até agora eu não fiz mano Deixa eu fazer um escudo Será que ele vem encantado também? Creio que sim Tá ó Ele veio encantado Com durabilidade e remenda Mesma coisa ali do Do esquerdo Calma aí Deixa eu fazer um pouquinho Tô aqui né Grava Eita fiz um botão Sem querer E com isso Eu também faço Machadão aqui Super ó Pelo modo bebê Muito fácil Mano é de verdade Esse modo aqui Não tem como É muito fácil Eu só queria realmente Fazer esse teste aqui Então vamos lá Chegando no outro Certinho bonitinho Eu só queria ver o Arugoli Ó realmente a gente sente fome Porque eu não consigo mais Correr aqui dentro do Minecraft E tá logo aqui Como vocês podem ver Eita ué Calma Calma aí Que eu tomei dano Ué velho Tomei dano E tô com Tô com um de coração Tá isso daqui não é tão bebê assim não Eu tenho que falar pra vocês velho O negócio não é tão fácil Então é possível sim A gente tá morrendo Tá então calma aí Vamos tentar derrotar o Arugoli Deixa eu ver Ele tira Olha ele tira dano Eita meu amigo Ele tira dano Ele tira dano Meu Deus do céu mano Não é possível que eu vou morrer No modo bebê Pelo amor de Deus Tem que efetuar bebê Não dá pra morrer aqui não Tá a gente não é invencível Do jeito que eu tava Imaginando que a gente seria Mas beleza O que que eu consigo tá comendo aqui Mano eu não peguei limita nenhum Tá eu consigo comer carne podre Inclusive o Corpoersão Chegou aqui por perto Ele já era Mas bora tá derrotando o Arugoli aqui Do certinho bonitinho Com esse machado Dano aqui Que meu Deus do céu Tem muito dano Obviamente esse modo aqui galera É pra facilitar né Mas mesmo assim mano Não é imortal Então tem que tomar cuidado Então já vi que eu vou precisar de alimento Já preciso me equipar melhor Porque o dano dragão não é brincadeira hein E beleza gente Já consegui aqui todos os pãezinhos necessários Que eu peguei aqui dessa vila Agora mano Tem muita coisa pra gente tá fazendo Como por exemplo Tem aquela bancada Que a gente faz com dois ferrinhos Que no caso seria pra estar utilizando o netherite Então calma aí Deixa eu ver Ó consigo tá fazendo 12 netherites É 12 netherites tá bom Dá pra gente encantar acho que quase tudo Então calma aí Não é um corvãozinho A gente coloca o netherite E vai transformando tudo Mas tudo mesmo em netherite Pra ficar mais forte Então calma aí Coloca aqui E mano a gente vai ficar muito poupé Sete completo de netherite Em menos de Mano é coisa de minutinhos Perfeito pessoal Essas coisas eu vou tá deixando daqui Porque obviamente eu vou tá precisando A única coisa que eu preciso Estar encontrando agora Seria um rio de lava Então bora fazer o seguinte Vamos estar procurando isso E uma coisa Como tá de noite Eu queria saber Será que essas ovelhas Elas acabam dropando Ah não Eu pensava que ia tipo dropar Ué 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 Como assim Calma aí A cada ovelha que Ah Cada animal que eu derroto Mano aparece de novo Tá Isso aqui literalmente É muito Mas muito pra beber mesmo Porque tipo assim galera Quando você sente fome Vai ser coisa infinita Porque toda vez que você mata um porquinho Ou qualquer outro animal Aparece Ah mano Se eu tivesse Sabendo disso daqui Antes logo no começo Eu nem tinha pegado uns pão lá na vila O único objetivo de eu ir pra vila Nem era o arongolho Porque eu sabia que o Tipo o arongolho A gente conseguiria derrotar ele Mas o problema seria as comidas aqui Porque a gente tava com fome Ô Ô Senhor Esqueleto Você quer fazer um favor Deixa eu conversar aqui com você É Eu acho que não deu galera Eu acho que ele foi dormir E opa Eu consegui estar achando O riozão Que tava logo aqui perto Calma aí Já coloca pra aqui Pra fazer um buracão Certinho bonitinho Pra conseguir vazar esse portal Tá galera Eu na lava mano Eu sei que eu não vou tá morrendo Porque não é possível Desse modo aqui não tem como Eita mano Que pegado Cês viram ali o diamante caindo Tá Se a gente vem Ah não Ah não Não é possível Não é possível É sério Que você tem que se transformar em obsidian Calma aí Que eu tive uma ideia Calma aí Ó Deixa eu tá fazendo um buraquinho E deixa eu colocar essa água Se eu colocar no caso aqui A lava Ah não Ah não Eu consigo fazer Mano O que? Eu consigo tá fazendo um portal muito de boa Tá calma aí Que eu preciso ir puladinha aqui Certinho bonitinho Que da hora velho É só eu ficar desse jeito aqui Não de verdade Esse modo aqui É muito pra beber Tá calma aí A gente coloca aqui em cima Esse daqui não se transformou não Eita meu amigo Fez tudo errado Tá É só a gente estar subindo aqui Certinho bonitinho Agora se transformou Meio bugado esse daqui Mas foi Então calma aí Deixa eu destruir a parte de cima aqui E por incrível que pareça Obsidian tá muito rápido quebrando Tá Portalzinho feito Agora é só a gente pegar o isqueiro E está acendendo E vamos pro Nether Tá conseguindo o Blaze Rod E também a gente faz umas trocas ali Com os Piglins Será que essas duas coisas Vai tá alterada também? Ahn Ele tá mandando uma mensagem Falando ali ó Pearl mais Rod Igual Ahn Tipo assim Ele tá ensinando a gente Que no caso Os Blazes Né Eles dropam ali as Blaze Rod Também dá pra gente pegar ali As pernas do fim Obviamente esse daqui é tipo Como se fosse pra iniciante mesmo Então ele ensina o que a gente Tem que tá fazendo aqui no Nether Qual a função do Nether né Tá galera Com os Piglins Eu acho que não vai dar pra Tá trocando não Ou dá Calma aí que ele não ficou bravo Então faz o seguinte Ué cadê meu ouro Ah tá Joguei o ouro Certinho bonitinho Meu Deus do céu Beleza Joguei o ouro pra ele Eu acho que ele não vai ficar Mais bravo comigo não Eita Ué 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 Ah Será que ele dropa tudo isso Tá Calma aí O que eu preciso ver Certinho bonitinho Será que ele só Mano Galera Eu não faço a mínima ideia Mas eu acho que Quando a gente chegou aqui no Nether A gente já ganhou isso Eu não tinha percebido Ah Acho que é por isso que ele tava falando É Então É Tá Tá bom Então Tá bom Já que ele deu isso aqui pra gente Não precisamos nem fazer um pouco de esforço Ou eles poderiam tá arrumando Esse negócio dos Piglins aqui Porque Se for uma pessoa que não sabe Que não tem muita mobilidade Jogando aqui dentro do Minecraft Certeza que ele vai conseguir morrer Pros Piglins aqui Porque eles chegam muito dano Então Bora se tá voltando aqui E finalmente Está zerando o Minecraft Nossa De verdade mesmo Esse modo aqui é muito fácil Voltamos aqui pro Overworld E será que vai ter alguma coisa ajudando a gente A jogar Ender Piglins aqui Tá galera Aparentemente não Não mostrou nada no chat Também não falou nadinha Tá Então creio eu Que eu vou ter que tá achando O Stronghold é do Lamarra também Eu vou ficar jogando isso daqui Vamos ver se aparece alguma coisa diferente E tá pessoal Eu tô andando aqui faz um tempinho E pelo visto Eu acabei não encontrando A Stronghold ainda Mas se liga só velho Eu acabei encontrando Um parco abandonado Será que é isso mesmo? Nossa verdade Eu fui até a vila Eu nem vi os loots Tá vamos ver Desses daqui do baú Então calma aí A gente desce Ah vou pegar um monte de barco Certeza quando descer aqui É de verdade Tô vendo um monte de barco Calma aí que eu preciso vir aqui Ah galera Eu acho que os craft aí São as mesmas coisas Não muda não Meu Deus do céu A quantidade de barco E mensagem que tem ali Calma aí Joga tudo aqui Beleza E tá mano A Ender Piglins Ela tá mandando a gente pra onde É aparentemente Eu vou ter que precisar De um botzinho Aí tá vendo Os bots ajudaram Pelo menos alguma vez aqui E beleza A gente conseguiu Estar encontrando Aqui a Stronghold Ué Ué Calma aí O negócio tinha entrado Aqui embaixo Calma aí Deixa eu ver Ah agora sim mano Que tava um pouquinho aqui Mas conseguimos estar encontrando Então bora tá acabando Aqui tudo certinho Bonitinho Achando a Stronghold Espero que esteja aqui Por baixo Nossa é muito bom Ficar minerando E vendo esses diamantes Né Deliche Tudo aparecendo aqui Na nossa cara Mano muito estranho Opa calma aí Que tá escutando barulho Beleza Essa daqui Já sai tudo morrendo Esses mobs Que não tem jeito né Então com isso A gente consegue Tá completando O portalzinho E galera Bora tá zerando Minecraft Eita meu amigo Uma coisa que eu não fiz Foi arco Beleza Aparentemente Eu já parei Um lugar totalmente Novo Se liga só mano Tem um lugar Diferentão aqui Bora tá pegando Nossa crafting table Deixa eu tá craftando Um arco Eita meu amigo Será que vai dar Tá calma aí Vai dar sim A gente consegue Tá craftando um arco Só que Ah flash eu tenho nove Só que certeza Que isso daqui é realmente Mano Ah não não tem velho Deveria ter infinidade Tá pera aí Eu tô achando Que tem um negócio Diferente Tá tirando o fato Que o Zendor morre Quando a gente chega perto O dragão não tá aparecendo Pra mim Será que a gente tem que Destruir primeiro as torres Pro dragão aparecer depois Tá galera Não tô entendendo nada Será que a gente já zerou O Minecraft Eu nem vi Tá enfim Aparentemente Parece que a gente Zerou o Minecraft Mas mesmo assim Eu tô destruindo as torres Vamos ver se a gente ganha Alguma coisa Se aparece o dragão Ou se a gente não precisa Tá zerando o Minecraft De jeito nenhum Tá calma aí A gente quebra aqui Quebra aqui certinho bonitinho E como a gente não tem dano de queda Tranquilo E agora é só destruir A última torre Então vamos lá Certinho bonitinho Destruir Tá tomei um dano aqui Absurdo É galera Aparentemente É isso Zerou o Minecraft Opa calma aí Que tem mais um cristalzinho Será que a gente ganhou alguma coisa Deixa eu ver Destruir E tá Não aconteceu nada Galera Esse daqui foi o modo mais estranho E ao mesmo tempo Mais fácil do mundo Mas se você gostou desse vídeo Eu espero que realmente Vocês tenham gostado Deixa o like aqui nesse vídeo E também já se inscreve aqui no canal Rumo a 200 mil inscritos Eu vou ficando por aqui Valeu E fui Tchau